Você já ouviu aquela história de que quem tem Bolsa Família não trabalha? Ou sobre o casal que tem vários filhos só para receber o benefício? Pois é, esses e outros mitos sobre o programa são o tema da nossa última reportagem especial sobre os 12 anos do Bolsa Família. O casal Daniele e Rogério tem um carinho especial pelo Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS Vila Moretti, no Rio de Janeiro. Foi lá que há 12 anos souberam que tinham direito ao Bolsa Família. A gente pensava que só tinha direito ao valor, que era o dinheiro que vinha todo mês. E não era só isso. Depois de bastante tempo, de bastantes anos, que a gente vivia, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Aí ela me puxou para lá, vamos fazer um curso. Falei, pô, estou dentro, vamos embora. O casal se dedicou ao curso de Confeitaria e Panificação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Logo se destacaram na turma, fizeram outras capacitações e abriram a própria empresa de alimentos. Trabalha com caldos, com comida de raiz, culinária de raiz, trabalha com bolo, trabalha com doce, com churrasco, com feijoada, mocotó, comida francesa. Está aí, está só crescendo, está acontecendo. Foi então que o casal decidiu que não precisava mais receber o Bolsa Família. Eu falei para ele, eu vou lá no Craio e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar ações de outras pessoas. Passou um filme realmente na minha cabeça, porque eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque como a gente chegou, outra pessoa também pode chegar. Mais de 3 milhões de famílias devolveram por opção própria o cartão do Bolsa Família, desde que o programa foi criado há 12 anos. Nesse tempo, muitos mitos que envolvem o benefício foram derrubados. A ideia de que as pessoas iriam parar de trabalhar para viver do Bolsa Família é um deles. Pesquisas mostram que 3 em 4 adultos que fazem parte do programa trabalham. É o mesmo número da população que não recebe o benefício, segundo dados do último censo do IBGE. Estatisticamente também não há diferença em termos de disposição de participação no mercado de trabalho dos adultos que fazem parte do programa Bolsa Família. Os participantes do programa Bolsa Família procuram oportunidades para se desenvolver e para melhorar a sua participação no mercado de trabalho e no desenvolvimento econômico. Nós podemos citar como exemplo que de 2011 a 2014, 1,8 milhão de adultos fizeram cursos do Pronatec. 75% concluíram os seus cursos e mais que a metade dos que concluíram, 57%, conseguiram um emprego e conseguiram um emprego formal. Outro mito derrubado foi o de que os beneficiários do Bolsa Família teriam mais filhos para garantir mais renda. Segundo o IBGE, entre 2003 e 2013, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país, que é o público do programa, caiu 15,7%, mais do que a média brasileira, que foi de 10,7%. Aumentar a família não está nos planos dos agricultores Gaspar e Iraíza. Eles vivem com os dois filhos em um assentamento de Planaltina no Distrito Federal, produzem alimentos orgânicos e recebem R$ 93,00 do Bolsa Família. O filho mais velho já está na escola. Comparecer às aulas é uma das condições para a família continuar recebendo benefício. Nós que somos pais não tivemos oportunidade de estudar, tivemos que parar de estudar muito cedo, eu mesmo não estudei praticamente nada. E a gente conseguir manter, pelo menos na escola, para nós já é muito bom. Quando perguntada se teria mais filhos para ganhar mais do Bolsa Família, Iraíza é firme. De jeito nenhum. Filho é um dom de Deus, uma coisa especial para mim. Então, esse negócio não. O legal mesmo que eu acho é a gente trabalhar e tentar construir a vida da gente.